Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Robb, eu tô de volta aqui no Metal Gear, foi o TomPen, e vamos fazer uma missãozinha aqui, eu cheguei na base e o cara falou de alguma coisa do Emerick, né, que a gente tinha que achar. Opa, recebi uns bônus aqui, tá, pá, 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 beleza, deixa eu receber essa porra aqui logo, deixa eu saco essas merda aqui, aí todo dia que você entra tem que fazer essa merda aqui, então tá bom, ei, não sei quantos mil Black Rites ali, então o que tem que fazer, ó, tá vendo que tá amarelinha aqui, ó, uma Ops Paralela, então aqui, ó, tem uma, uma Ops Paralela, ó, de extrair a unidade A, que é de inteligente artificial, tá certo? Ela pode fornecer informações que confirmam suspeitos contra a Emerick. Eu vou fazer essa daqui porque tem uma missão aqui, ó, a única missão que tá liberada é essa aqui, ó, extremo reforço e recuo, na verdade, já tem uma reforço e recuo, é, nas primeiras missões que a gente fez, quer ver, eu não lembro qual que era, tá vendo aqui, ó, que basicamente faz a mesma bosta, é descer no bagulho e ficar explodindo o tanque, extraindo, Então, essa aqui eu não vou fazer com vocês não, tá gente? Eu não sei, talvez eu faça, não sei, vamos ver. Mas eu quero fazer primeiro essa aqui da extrair a IA, beleza? Então eu vou fazer essa missão paralela aqui, pra gente. Ah, então, ó, vambora, eu não posso parar ali, o melhor pra parar, aqui tem, tipo, um rio, eu preciso lembrar desse rio aqui como é que era. Não, não era rio, não. Bom, eu não sei, qualquer coisa, vamos descer aqui, ó, acho que é melhor. E aí, vamos fazer um planejamento aqui, ó, eu vou trocar meu equipamento, dar umas primárias, tal, tá com dano, eu vou deixar essa aqui mesmo, secundárias eu vou deixar... Vou deixar essa daqui, velho, pra eu gastar menos dinheiro, tá ligado? Tá, mas já pô, já tem todas, mina, tá, beleza. Itens. Já tô equipado com tudo. Parceiro, acho que eu vou com a... com a quiet mesmo. Olha, eu vou com o de dog, hein? Acho que eu vou com o de dog, hein? Vamos com o de dog? E agora eu ganhei outro traje aqui com o de dog, eu fico olhando. Bom lado esse aqui. A única diferença desse aqui, ele pode ferir o inimigo gravemente, em vez de matar. Não, mas eu só vou trocar o traje dele. Vou deixar esse aqui de filtração mesmo, beleza? Só vou trocar o uniforme do Big Boss. Acho que não precisa tanto, não. E os ipantos, não, né? Rio e pântano. Sei lá, onde é que... Acho que eu vou usar isso aqui, ó. Rochoso. É, acho que é rochoso lá. Deixa eu ver. Eu não lembro onde é que era. Então vamos iniciar a missão logo. E... Bora... Começar. Eu não vi se vai ter alguma coisa extra, né? Pra fazer, vai ter, né? Vamos ver se de quanto a gente consegue fazer na moralzinha assim. Está aí essa IA, que eu não sei o que que é. Essa IA, né? Vamos ver o... Que diabos... Será essa inteligência artificial? Então eu vou ver, hein, pessoal. Talvez eu não traga a outra missão pro canal. Eu vou gravar. Mas aí, se não aconteceu nenhuma coisa bacana e tal, legal, eu daí vou passar. Quer dizer, talvez eu passe, porque... Como é a última missão, deve ter uma cutscene, né? Não sei. Ou talvez essa daqui libere uma cutscene. Eu acho que essa aqui vai liberar uma cutscene e vai liberar uma missão extra, né? E aí talvez a gente não seja obrigada a fazer aquela missão, né? Porque se ela for a única missão que tiver disponível, aí eu vou ter que fazer ela. Aí eu vou ter que transmitir pra vocês. Se eu liberar alguma missão daqui, aí... Eu não faço aquela missão, beleza? Então a gente vai descer aqui. E aí... Esse é um lugarzinho bacana aqui, hein? Tá, parece que nós voltamos pra Afeganistão. Eu acho que eu escolhi bem. Eita, caí em cima do carro. Olha o link, meu. Deixa eu ver. E aí, pra cá. Olha a direita, é. O que eu vou descer por aqui? Pera aí, ó. Vamos descer por ali, na moral, né? Pra não destruir nosso carro, né? A câmera não virou. Pra vir aqui na moral, né? Caraca, a câmera tá... Caraca, a câmera tá... Caraca, a câmera tá... Um pouquinho a moral. E eles tem um gigante aqui, ó. Vamos deixar o carro de cima? Vamos descer. Vamos descer. Deixa eu ver. H. D.O.G. Vai analisando já a missão. Olha. Olha a área aí. Mas tem um maluco ali, então... Vamos chegar aqui e só olhar como é que está aqui. Beleza, eu botei o marcador no cara, né? Porque o cara ali parece que ele tem um nível bom. Aí subiu, beleza. Ah, não estou vendo mais ninguém, velho. Você está vendo alguém aí? Não estou vendo ninguém. Nenhum de dó não está vendo ninguém. Estou achando que isso é uma emboscada, hein? It's a trap! Mas, tem que ir então, vamos embora. Eu posso usar por aqui para entrar direto. Eu preciso me certificar que não tem ninguém por aqui. Ah! Não! O cara me viu. Kp, é só um 1. Vídeo o poder de crescer na velocidade. Você pode testar. Pronto! Só um 1. É o Kp. Não tem acesso à frente. 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 Ele mandou alguém avistar. Eu acho que ele mesmo vai lá. Realmente eu não estou vendo ninguém para cá, velho. Eu vou pegar esse cara, porque eu preciso... Tem alguma coisa errada aqui, velho. What aqu come, nada é. T tiro para nós veio a casa. Eu posso ver kommer com spinning e-moute. fica oi. E-molho e-molho. Um säger que ele acionilates pelaọiia para viver para inferiça daqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê os outros? Tá bom, deixa eu pegar ele, foi, levar ele, ó, o Lidog achou alguma coisa, hein? Ah, foi que tem contêiner aqui, ó, ali tem um cara lá, ó, mas só um soldado de borracha, cara, muito estranho aqui, hein, ó, tem um caminhão lá atrás, olha o caminhão, bosta, vai ter que esperar essa sandstorm aí que eu preciso ver, pode eu tô indo, deixa eu ver aqui no meu mapa, ó, bota de material aqui embaixo, a IA tá por aqui, em algum lugar, aqui é o combustível que eu já peguei, eu também já peguei o bagulho, tem um diamante ali, ó, pra lá, é o antinambiental, né? Vamos esperar clarear um pouquinho aqui pra gente poder ver onde a gente tá indo, preciso ver aqui onde eu tô indo, Ah, esse aqui é um contêiner branco, não queria contêiner branco, o negócio, se tem alguma coisa dizendo a missão? Não fala nada se tem alguma coisa aqui, só isso, tô achando muito estranho não ter ninguém aqui, cara, Quase que eu caio aqui, ó, o droga já tá aí embaixo, ó, eu vou descer também, vai, foda-se, eu não vi ninguém, velho, o droga, vai olhando aí, ó, o droga já controla quem ela, ó, lá em cima, ó, vê lá, a verdade é incóxia, parece, ó, ó, opa ó Tem uma cabaninha ali e eu vou entrar. Deixa eu pegar o papelzinho aqui também. Não sei para que que serve isso aqui, mas eu estou pegando. Erox, fica esperto aí. Tem alguma coisa aqui. Vamos andando aqui. Será que eu tenho ambos os snipers aqui? Opa, tem gente lá atrás. Esse cara aqui é bom, hein? Beleza. Parece que o nosso objetivo vai ser lá para o fundão mesmo. Só vou tentar pegar o bagulho aqui, né? Hidoga achou outro inimigo. Outro ali embaixo. Vai estar ali dentro, com certeza. Eu vou ter que dar um jeito de entrar. Não, chega aqui. Para eu subir aqui? Não. Vai tentar subir por aqui, velho. Sentar, ver o que acontece ali. Eu posso subir ali. Posso. Então eu vou ter que ir na manha, né? Bem devagarinho. Tem um bagulho vermelho ali, eu quero. Outro cara ali. Acho que aqui foi onde eu salvei o Emhyr, se não me engano. O Emhyr, se não me engano. Tem mais bagulho ali para baixo. Vamos lá, né? Só que isso, eu vou tentar ir para lá. O D-Dog encontrou outro inimigo. 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 Aqui não tem como entrar. Não tem nenhum lugar para você entrar aqui então. Hoje o E-Dog encontrou uma zola aqui. O D-Dog encontrou um inimigo. O D-Dog encontrou outro inimigo. O D-Dog encontrou um inimigo. Pega lá, vai! Aquele cara lá vem, o de novo! Vou deitar aqui, né? Vai! Foi! Tá pegou! Foi! Boa! Gostei! Vou dar a mãe aqui, cá, ó! Outro inimigo aonde? Lá em cima ainda, ó! Vou dar uma alucina lá embaixo! Outro inimigo aonde? Vou dar uma alucina lá embaixo! Outro inimigo aonde? Vou dar uma alucina lá! Deixa eu correr! Olha aí, Zog! Ih! Fudeu! Pensei que aqui era um lugar... Que tinha lugar pra subir! Vambora! Ah! Ele parou ali na guarita! Beleza! Fudeu! 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 Fudeu, gente! Vai! Tem alguém falando que não pode ter filho? Caralho! Vem lá! Ele está também. Roger, coloque isso! O que é isso? É isso aí. Tchau. Vou só pegar esse cara aqui. Vou colocar ele aqui atrás. Pra ninguém ver, né? Aqui. 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 Apenas como eu criei a sua vez. Estou afetando-lhe muito bem. Acho que não. Ah, dia. Ah lá, o que está falando? Apenas a sua visão. Apenas a sua espalda. Que porra é essa, velho? Que merda foi essa? Bem, os soviets recorreram o seu corpo. Ele poderia realmente ser morto? Ixi! O que eu imaginava mesmo, o Volgan, que é o do Metal Gear 3, provavelmente... É o homem que pegou fogo. Ok, ok. Vamos sair daqui. É só ir embora daqui agora. Só que vai ter alguém lá na frente, né? Realmente é o Respawn lá. Bom, acho que essa foi a missão, hein, rapaziada? Nada difícil. Eu pensando que ia ter alguma sacaragem, mas não tinha nenhuma sacaragem, não. Eu vou descer aqui, porque senão o cara vai me ver ali, ó. O cara tá ali. Eu vou por aqui, ó. Fica esperto aí de novo. Se tiver alguma coisa aí, dá um toque. Eu vou por aqui. Ó, o cara tá sozinho ali, hein. Achando que ia pegar ele. Acho que eu vou pegar ele, hein. Ah, que susto. Nem lembrava do mônaco de bexiga ali. Já peguei já. Fala aí, meu irmão. Onde estão os seus amigos? Tá bom. Dormiu. Qual? Tem outro maluco ali patrulhando ali, ó. Deixa o cara aqui. Vou levar ele. E tchau. Eu vou ver se tem algum bagulho anti-aéreo ali. Que eu acho que tem. Que eu vou destruir. Sim. Eu não lembro se tem algum bagulho aqui anti-aéreo. Mas se tiver, acho que eu vou explodir. Tem um maluco ali, ó. Tem um maluco ali, ó. Tem uma bexiguinha ali e tem um cara. Tem um maluco ali, ó. Tem uma bexiguinha ali e tem um cara. Eu não sei se tem, não. Vai lá pegar ele, vai. 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 Pegou. Boa. D-Docs. Vamos ver se tem algum bagulho por explodir aqui. Tão rápido que ela tá chegando aí, ó. O Big Boss. Tão rápido que ela tá chegando aí, ó. Pega o maluco aí, ó. Pegou. Beleza. Vou passar a parte secundária da missão, tá, gente? Eu não preciso fazer isso. Não sei porque que eu tô fazendo também. Vai. Tem mais coisas aqui, né? Por que não pegar? Olha, ó. Tem vários bagulho aqui, ó. Tinha um bagulho de chá aéreo aqui, eu tenho certeza. Preciso só tentar achar. Tinha um bagulho de chá aéreo aqui, eu tenho certeza. Preciso só tentar achar. Não, né? Tinha um bagulho de chá. Não, você tem que fazer o bagulho de chá aéreo aqui, ó. Vai! É isso aí, o bagulho de chá. Não tem algum bagulho de chá, não tem algum bagulho de chá. Não tem alguma demais. Não tem nenhuma sequência assim. Tinha uma coisa só. Não tem, mas eu não sei onde está. Eu acho que pode ir embora. Não tem qualquer coisa que existe. É, tem, mas eu não sei onde é Eu não faço ideia, então vambora Entendido, vambora Vou sair daqui Aí vamos ver, opa, aqui vai ter um Diamante, quer ver? Tem não Vambora, dog Partiu Partiu pra balada Aqui não Correram pra cá, pegaram nosso carrozo ali E vazar É linha na pipa Aqui, ó Meu carrinho já tá ali Tem uma plantinha aqui, uma ervinha Peguei, né, que o Big Boss adora uma erva Subi no carro Show Oi, 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 oi Oi, 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 oi Aí só é, rapaziada, essa foi a missão de hoje Vamos ver se liberou alguma coisa O que é? Ainda não, ó. Acho que eu tô. Bom, deixa eu ver, liberar uma opção paralela, eu acho. Ó, proteger o resto do homem em chamas. Onde que eu tô? Eu não sei. Ah, tem que ir aonde, não é o bagulho? E a rua, o Bull Supply Outpost. Onde é que eu tô? Nossa, é longe pra caralho. Até chegar lá vai demorar. Então é o seguinte, rapaziada, eu volto com vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você curte Metal Gear, quer ver todas as fases, todas as missões que tem no jogo, se inscreve no nosso canal, beleza? Beijo, valeu, fui e... É nóis! Tchau, tchau.